Como organizar os seus públicos de remarketing no Google Ads? Raramente eu encontro uma conta muito bem organizada e isso dificulta na hora de criar campanhas de remarketing. Campanhas de remarketing são as principais campanhas que geram grandes resultados no Google. E se seus públicos não estão ali tudo organizadinho, tudo certinho, criados da maneira correta, isso vai dificultar bastante os seus resultados. Por isso que é um rápido vídeo, eu vou mostrar aqui o passo a passo de como eu faço e talvez pode trazer algumas ideias para organizar os seus públicos também. Beleza? Então é o seguinte, aqui na nossa conta de Google Ads, nós temos aqui a ferramenta em configurações e aqui nós temos o gerenciador de público-alvos. Então é aqui que você gerencia todos os públicos de remarketing, a criação de públicos. Então, quando você vem aqui em tipos, nós temos alguns tipos. Vou até colocar no mais que é melhor aqui. Quando você clica no mais, criar uma nova, um novo público, nós temos visitantes do site, usuários do aplicativo, usuários do YouTube e lista de clientes. Então aqui são as fontes da criação de público de remarketing. Então, obviamente, quem visitou o seu site é a fonte de quem entrou no seu site. Aplicativo, caso você tenha algum aplicativo que você divulgue, enfim, para fazer o download do aplicativo ou pessoas que entraram no seu aplicativo, você pode usar isso para remarketing também. Nós temos usuários do YouTube, então quem assistiu um vídeo seu, se inscreveu no canal, deixou um like, comentou. E nós temos lista de clientes, que é quando você sobe a lista de e-mails no Google para fazer remarketing para eles. Show e bola! Enfim, como é que eu utilizo e organizo? Quando você olha aqui, por exemplo, a minha campanha, tem muitos, muitos públicos. Imagina se isso aqui não tem um padrão, um padrão de nomes. Cara, isso ia dificultar na criação e o nosso objetivo é passar menos tempo na ferramenta e mais tempo cuidando das nossas estratégias. Então eu vou mostrar aqui como que eu faço. Vamos supor que eu vou criar um público de remarketing chamado usuários do YouTube. Então a primeira coisa, eu deixo padrão a nomenclatura. Então fica muito fácil para depois pesquisar e saber qual é esse público. E vou usar aqui o exemplo de uma planilha que eu tenho. Uma planilha que é o nome de públicos, é o gerenciamento de todos os meus públicos. Então se você notar aqui, eu tenho vários públicos. O que está em branco aqui é os que eu não criei. O verdinho são os públicos criados. E aí eu sei o que já está criado, o que não está. E eu sempre dou uma olhadinha aqui. Então vamos supor, eu fiz aqui algumas lives. Uma live do intensivo em anúncios Google. E aí aqui, quando eu tenho entre conchete, eu sempre coloco a fonte. Essa é a primeira dica. Entre conchete eu coloco a fonte de informação. Então eu posso vir e colocar aqui na criação. Eu vou colocar YouTube. Então eu sei que a fonte é o meu canal no YouTube. Se eu colocar site, seria site. Se eu colocar app, seria do aplicativo. E eu posso colocar do e-mail. Então quando eu olho todos os meus públicos, eu já sei que aquele público da onde está puxando essa informação. Então isso deixa muito mais organizado. Eu vou colocar, por exemplo, YouTube aqui e eu fecho o entre conchete. Essa é a primeira dica para padronizar. Fica muito mais fácil depois. No meio eu coloco aqui da onde que é esse público. Que informação, qual é a informação principal. O que ele assistiu ou que site ele entrou, que página é. Então aqui tem alguns exemplos de YouTube. Por exemplo, quem assistiu qualquer vídeo, inscritos, quem visitou o meu canal no YouTube. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou colocar quem assistiu qualquer vídeo. Então eu venho aqui, assistiu qualquer vídeo no meu canal. Então eu sei que a fonte é do YouTube e assistiu qualquer vídeo. E aí eu coloco o quê? Coloco um traço e eu coloco período. E aqui vem um outro erro que muita gente comete. Cria só um período ou os últimos 30 dias, os últimos 15 dias. E mesmo que você não for utilizar o público agora, você tem que criar nos principais períodos. Os que eu utilizo aqui são 540 dias, 180, 90, 60, 30 e 15. Então, por exemplo, inscritos. Quem se inscreveu no meu canal nos últimos 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 e 540 dias. Mesmo que eu não utilize alguns agora, está ali criado. Por quê? Porque o público de Remarks tem que criar antes mesmo de pensar em criar campanha. Eu posso criar um público hoje e utilizar só ano que vem. Porque enquanto o público está criado, novas pessoas estão entrando nesse grupo. Agora, quando você cria o grupo amanhã, tudo que está rolando para trás, de 30 dias para trás, não vai entrar as pessoas. Você vai perder essas pessoas. Por isso que você tem que criar a sua campanha, o seu público hoje. Os principais públicos. Beleza? Então eu venho aqui e eu coloco, por exemplo, vou colocar qualquer... Assistiu qualquer vídeo, posso colocar nos últimos 15 dias. Pronto. Isso aqui é um padrão. Agora, quando eu olho todos os nomes dos públicos de Remarketing, eu já olho ali a fonte, de onde está puxando esse público específico e o período. E aí você vem aqui, constrói a lista e aqui foi o que eu falei, a opção de preenchimento. O máximo que ele pega a partir de uma criação do zero é nos últimos 30 dias. Só que se eu quero criar, por exemplo, quem assistiu qualquer vídeo nos últimos 365 dias, quer dizer, no último ano, ele não vai pegar. Só daqui para frente. Por isso que você tem que parar agora e criar todos os públicos de Remarketing. Porque quando você quer criar alguma estratégia e não tem aquele público, já era, meu irmão. Aí você já perdeu. Beleza? E aqui tem a duração de associação. Eu colocaria, por exemplo, 15 dias. As pessoas que ficam um período de 15 dias aí nesse público de Remarketing. E aí fechou. O que eu faço? Eu venho, eu salvo e pronto. Você cria uma campanha. Isso aqui é qualquer... É, visualizou qualquer vídeo do meu canal. Então tá certo. Aqui você pode escolher qualquer um do YouTube aí. Cara, ficou muito fácil. Eu crio aqui e fechou. Aí eu venho na minha planilha e eu pinto de verdinho aqui. Então tem alguns que eu tenho que criar. Você tá vendo? Aí eu vou lá e crio. Por quê? Se você não tiver uma planilha com todos os seus públicos, vai ficando um negócio grande. Você perde o controle. Então comece desde pequeno a deixar tudo padrão organizado pra quando começar a conta ficar grande, já tá tudo certinho e você não gasta muito tempo em coisa que não deveria gastar. Uma coisa que eu faço é no visitante do site, eu venho aqui, eu coloco, por exemplo, site, que seria a fonte. Eu vou colocar página de vendas, vamos supor, do conversão extrema. Aí eu coloco, por exemplo, de novo, os dias. Vamos lá, 365 dias. Pronto. Aí ficou claro. E aí no visitante de uma página a gente tem aqui o URL contém. Aí você vai criar o seu público de remarketing, por exemplo, que ele contém conversão extrema, por exemplo, que é a minha página principal, vamos supor. E aí aqui nós temos o que? O preenchimento dos últimos, se quer começar a lista do zero ou quem já entrou nos últimos 30 dias, já quero deixar. A duração de associação, 365 dias. E por final, tem aqui o opcional que eu também utilizo. O que é esse opcional? Eu deixo um recado padrão, que fica aqui mais uma outra dica. Por exemplo, vou pegar aqui inscrições abertas. Suponha que isso aqui é a página de vendas. Tá bom? Você vem aqui e deixa padrão. Então, pessoas que visitaram inscrições abertas do intensivo nos últimos 365 dias. E aqui eu coloco a regrinha que eu criei. Qual a URL que a pessoa entrou? Que é conversões extrema.com barra inscrições traço abertas. Conta ali. Então, dessa maneira, que daí seria aqui, né? Para deixar bem certinho, inscrições, inscrições traço abertas. Conta ali. Então, quem entrou nessa página nos últimos 365 dias, entra no meu público de remarketing. Então, você vê que agora eu vou salvar aqui, vou tirar e eu vou começar a analisar os meus públicos. Você viu que aqui tem a explicação de cada público quando é site. E isso me ajuda. Esse público aqui, ele foi criado automaticamente pelo Google. Então, não tem como eu alterar. Agora, o restante, eu olhando rapidamente, é muito fácil identificar o público. Como, por exemplo, visitou o canal nos últimos 540 dias. Os meus inscritos no canal nos últimos 540 dias. Inscritos, visitou o canal. Ó, conversão extrema geral. Quem entrou em qualquer página do meu site nos últimos 540 dias. E aí, tá aqui, ó. Se eu pegar aqui, tem uma breve explicação, ó. Visitantes que entraram no site conversão extrema nos últimos 540 dias. E assim por diante. Eu tenho, por exemplo, e-mail. Uma lista de e-mail. Então, e-mail. Lista total, 212 mil leads. E tem, inclusive, eu coloco a data de quando que eu subi essa lista de e-mail. Então, lista total, né? E, ó, você vê que é padrão. Padrão, ó. Inscritos no canal. Série confirmado. Quando eu coloco confirmado, são pessoas que se tornaram leads, ó. Cadastrados para participar da série nos últimos 540 dias. Então, isso aqui facilita bastante na criação de campanhas. Porque quando eu quero criar uma campanha de remate, eu preciso negativar esse público. Ou focar nesse público. Pessoas de 15 dias, 30 dias. Esse público fica muito mais fácil. Antigamente, era tudo confuso. E aí, eu ficava, ó. Mó trabalho para organizar as minhas, os meus públicos de remarketing. E aqui, você tem que criar uma planilha com públicos e com todos os seus públicos. Então, a minha meta, né? É deixar tudo verdinho. Ou seja, eu estou criando ainda. Deixar tudo 100%. E aí, sempre quando eu quero pesquisar. Pô, será que tem aquele público? Eu venho aqui e eu dou uma rápida pesquisada para identificar se eu já criei, se eu não criei. Enfim, e tudo fica muito mais organizado. Então, eu sei que essa dica, talvez para quem está começando, é uma dica que não faz tanta diferença. Isso é o que eu acho que você pensa. Mas, na verdade, faz uma diferença sim. Mesmo que você tenha... Porque qualquer conta, mesmo que ela invista, sei lá, 50 reais por dia, 10 reais, já vai ter no mínimo 10 públicos de remarketing. Então, já comece criando o público da melhor maneira possível para, enfim, ficar menos tempo na ferramenta e cuidar mais dos seus projetos, das suas estratégias e dos seus negócios. E antes de encerrar, eu quero dizer que parte dessa nomenclatura aqui, eu tive a ideia, eu peguei a ideia do Pedro Sobral. Que ele falou, pô, Tese, você poderia usar assim, assim, assado, ficaria muito mais fácil. E aí, eu realmente... Caraca, é verdade. Ele faz um pouco diferente que eu. Só porque eu usei parte da ideia dele. Então, ficou muito mais fácil. Sobral, grande abraço e obrigado aí por compartilhar isso comigo. Tamo junto e vamos pra cima!